Discutando osso com cachorro Nesse morro ou mato Quanto mais acato É mais esporro e quanto mais eu corro Mais me afasto Mais me afasto Sem fundo nesse poço A fístula, a foço, a fenda entre a vida E a liberdade Na cidade sem sentido Me divido entre a tempestade Um gosto frio de saudade De onde e quando não vivia Um gosto frio de saudade De onde e quando não vivia Da era que não era assim Adeus meu policarco Triste fim Então recolho os cargos E me caro Colo a cuspe, a tristeza em desajuste Sem abalo Sem abalo Discutando osso Sem fundo nesse poço Sem angústia Nem atalho Entre a vida Entre a vida e a liberdade Na cidade sem sentido De onde e quando e quando não vivia E me caro Um gosto frio de saudade De onde e quando e quando não vivia E quando e Ав ciclifu Só cantando os pocais Ai em sooner Em embora Por onde e quando e quando e quando miners O primeiro República Am grin Os